10 principais modelos de carros que vão sair de linha neste ano de 2021 e já vai deixar saudade para muita gente, o ano está acabando e também com ele vários modelos vão deixar o seu adeus. Podemos ver aqui a segunda reportagem do site da CNN Brasil que diz, que lembra os 10 principais modelos de carros que saíram de linha em 2021, nova realidade do mercado, escassez de componentes e mais exigências regulatórias aposentaram vários modelos neste ano. Então tem vários carros que foram aposentados aí, vamos dar uma olhada nesta lista então pessoal, o primeiro é o Ford K, esse carro aqui é bem bacana, mas infelizmente ele vai deixar aí muita saudade. Fala aqui na matéria que o Ford K, logo no início do ano em janeiro a Ford pegou o mercado de surpresa ao anunciar o encerramento de suas atividades manufatureiras no Brasil, com isso os carros que eram fabricados por aqui deixaram de ser fabricados na sequência, isso inclui a família K com hatch e sedã deixando de ser oferecidos. Eles eram os modelos mais vendidos da marca em nosso mercado, é a Ford ela foi embora do Brasil né, e junto com ela o K, eu lembro que uma vez eu conheci uma crush né, e ela tinha um Ford K, eu peguei deixa eu conhecer o carro por dentro né, aí eu peguei e conheci o carro por dentro, falei cara que carro bacana hein, depois fui até ver na concessionária, eu achei um carro muito legal sabe, por ser um popular né, é um carro muito equipado, infelizmente deixou saudade aí. Então o Ford K é um deles, temos aqui o Ford X-Sport, porque a Ford inteira né, foi embora do Brasil né, lamentável, o Ford X-Sport é um deles aí, esse carro que fez muito sucesso hein, eu já andei no Ford X-Sport uma vez, da mãe de um amigo, e é um carro muito, muito bacana mesmo, eu gosto bastante do Ford X-Sport. Aí temos aqui o Troller T4 e TX4, olha que design cara, esse carro aventureiro, off-road, ele vai deixar o Brasil, infelizmente né, podemos ver aqui o Troller. Outro modelo que não resistiu a mudança de estratégia da Ford para o Brasil foi o Troller T4, a marca cearense era propriedade da empresa norte-americana, e quando as fábricas fecharam a Ford informou que o destino da Troller ainda seria decidido. Após meses de negociação sem sucesso, a marca do Oval Azul optou por encerrar as atividades da Troller em agosto, com as últimas unidades do SUV sendo fabricadas em outubro, com isso extinguiu-se uma das últimas marcas nacionais. Que pena hein, o Troller infelizmente extinguiu. Agora esse aqui é o UP, o UP polêmico, tampa preta né, UP TSI, respeita a tampa preta né, tem uma traseira com a tampa preta. Esse aqui é o meu carro pô, esse é o meu carro e infelizmente o UP saiu de linha, mas eu também não vendo o meu UP não. O UP, por conta da legislação que exigiu cintos de segurança para todos os ocupantes que entrou em vigor em janeiro, o Volkswagen UP passou a poder levar apenas 4 passageiros. A mudança fez com que o mercado esperasse que o carro ganhasse uma sobrevida, apesar de suas vendas nunca terem deslanchado no Brasil. No entanto, já em abril, o carro deixou de ser fabricado para o nosso mercado. Eles falam 5 lugares, mas 5 lugares, né, pra ir no UP 5 pessoas é bem apertado hein, a não ser que for 2 adultos vai bem na frente, eu sou dono, posso falar né, atrás 2 adultos e no máximo 1 criança no meio sabe. Mas aí, por causa dessa questão aí dos lugares, tiraram né, também não estava vendendo nada o UP. E eu gosto muito do UP, é um carro super econômico, eu não vendo o meu por nada, anda pra caramba sabe, tem um torque assim, baixa, rotação, muito bacana. E inclusive eu tenho que arrumar o meu para-choque, eu bati ele né, soltei no canal, eu bati o carro no meu UP. Mas beleza né, isso aí, 700 reais pra arrumar um buraquinho no UP, cara, imagina se fosse um BMW, meu Deus do céu. Mas outro que saiu aqui é o Toyota Etios, esse carro eu acho ele feio pra caramba, eu acho que muita gente pensa assim, ah o Etios é feio. Mas eu compraria tranquilamente o Etios, porque já fiz um test drive nele, é um carro muito bacana. E eu não olho pela aparência não, eu vou pela qualidade né, marca Toyota, é um carro muito, muito bom mesmo sabe. O Toyota Etios infelizmente vai deixar o Brasil, fala, oferecido no Brasil como o modelo mais acessível da Toyota e fruto de um projeto indiano, o Toyota Etios hatch e sedan enfrentou um pouco de preconceito por conta do visual simples, tá vendo lá, muita gente reclama por causa do visual né. Com vendas abaixo do esperado, deixou de ser produzido para o mercado brasileiro. A marca usou o espaço da FAB para produzir o SUV Corolla Cross, mas o Etios continua sendo feito para outros mercados na América Latina. Então é, o Etios deixou saudade viu, é feio mas é bom sabe, o carro é bom. Montana, a Montana é muito das antigas cara, Montana é das antigas, eu nem sabia que a Montana ia sair de linha não, eu ia falar sair do ar, sair de linha eu não sabia cara, o que aconteceu com a Montana, vamos ler aqui junto. Em maio uma comunicação de um sindicato metalúrgico do ABC entregou que a Chevrolet estava parando de fabricar a Montana em São Caetano, São Paulo. A Picapinha, Picapinha, eu nunca ouviu esse termo, Picapinha, Picapizinho falava, enfim. Não conseguiu fazer frente às rivais Volkswagen Saveiro e Fiat Strada nas vendas. E eu que pensava que a Montana ela vendia mais que a Saveiro, me enganei hein. A Strada eu sabia que ela era líder de venda, principalmente depois da apresentação da atual geração da última. No entanto, será uma até breve, um adeus, a Chevrolet já informou que investirá em uma linha de montagem para produzir a nova geração da Montana, que deve crescer e competir com a Fiat Toro. Interessante né, a proposta, vamos ver o que vai vir aí, a nova Montana então. Grande Siena, nossa esse aqui é carro de taxista cara, esse aqui é carro de taxista. Esse aqui é carro de Uber taxista, esse carro, eu já dei já hein, como cliente de Uber, cliente de táxi. Como é que aconteceu com o Siena? Deve ter ficado defasado né. Veterano de outros tempos, o Fiat Grand Siena passou de opção intermediária entre os sedãs da marca para um modelo bem básico focado no segmento de entrada. Porém com motores mais que veteranos e vendas em queda, o modelo sairá de linha neste ano. Em seu lugar, a marca deverá adaptar o Cronos, sedã mais novo, tirando equipamentos e instalando o motor 1.0 para reduzir seu custo e ocupar o lugar do Grand Siena. Interessante né, interessante. Eu já li embaixo, o próximo deve ser o Fox, é isso mesmo, Fox. Cara, o Volkswagen Fox, eu já andei nele assim, também como cliente de Uber. É um carro altinho e tal, muito interessante né. Infelizmente ele deu o seu tempo, mas o Fox ele marcou a história né. O Fox, o Fox ele marcou a história pessoal. Fruto de um projeto nacional que chegou até a ser exportado para a Europa, o Volkswagen Fox estava na mesma geração desde o lançamento em 2003. Desde então, passou apenas por reestilizações e recebeu novos motores. Seu fim foi anunciado em outubro, após mais de 1,8 milhão de unidades fabricadas. Olha que vendeu bastante. Aí tem o Fit aqui embaixo né. O Fit eu já fui na concessionária da Honda, eu entrei dentro do carro, achei muito bacana esse carro aqui, o Fit sabe. Por dentro ele é muito, muito espaçoso. Você baixa os bancos, cara, dá para você levar muita coisa dentro do Fit hein. Esse é um carro que eu até compraria, pena que saiu de linha, sabe. Mix de minivan com hatchback, o Honda Fit sempre foi admirado pela confiabilidade e modularidade do seu espaço interno. Com uma nova geração já apresentada no Japão, o carro evoluiu, ficou muito refinado. Isso aqui eu vou fazer uma pausa aqui. No Japão o Fit ele é muito famoso, as pessoas tem até fã clube, tem revistas dedicadas ao Fit, o pessoal todo, o pessoal é muito apaixonado por Fit no Japão. Eu já morei lá né, então é assim mesmo. Até demais para o mercado brasileiro, a construção sofisticada deixaria o novo Fit proibitivamente caro para o Brasil. E a Honda anunciou o fim do carro por aqui, com as últimas unidades sendo produzidas agora em dezembro. E o último é o Honda Civic né, da mesma forma o Honda Civic também deixará de ser fabricado no Brasil até o final de 2021. O sedã foi o primeiro carro que a marca produziu no Brasil e recebeu uma nova geração neste ano. Assim como o Fit ficou refinado e sofisticado demais para a realidade do nosso mercado, no entanto ele voltará a ser oferecido como um carro importado a partir do ano que vem. Aí vamos dar uma olhada aqui no Civic. O Civic é uma lenda né, o Civic, esse Civic com a lanterna bumerangue atrás, ficou muito bonito. Infelizmente vai deixar o Brasil né. Então é isso pessoal, a gente consegue ver aí vários carros que vão deixar o Brasil, os 10 principais modelos. Vai deixar saudade realmente. E você, é apaixonado por algum desses modelos? Qual? Deixe nos comentários que eu quero saber. Muito obrigado, inscreva-se no canal e até fazer um vídeo. Inscreva-se no canal e até fazer um vídeo. Obrigado.